Boa tarde galera, e aí? Gravando mais um vídeo. Esse aí da volta eu vou gravar um vídeo aí fora, mas não vai dar certo não. Dez minutos tá chovendo assim, ó. Mostra aí. Será que é chuva? Dez minutos caindo chuva assim, ó. Até os galinhas tão com frio, ó. Tô chegando agora. Já tô chegando mais de frio, ó. Feitinho, tô chegando com frio, ó. Dez chuva, dez minutos chova assim aqui. Dez minutos galera, é chuva, é chuva. Ó. E agora parece que trancou mesmo. Já tô mesmo, a gente ia sair com arranjo de aí, aí não pega até hoje não. Fala amanhã. Tão provando isso agora, mas que pra vocês aí que a gente tá. Show de bola, show de bola aí. Chuva, chuva mesmo. Graças a Deus. Foi dar muito. Tem meu cachorrinho que tem maçã lá, Tufi. Tufi. Fazer uma casinha pra Tufi, que eu não sei terminar lá mesmo, agora vai fazer a casa de Tufi. Perto. De dia é amarrado, de noite é surto. Só fui pra dar uma vortinha. Né, Tufi? Gosto de animais, adoro animais. Né, Tufi? O pato chegou, vou mostrar as para vocês. O pato chegou. Vou dar as forras. O pato está ali, ó. O pato está ali, ó. O pato está ali, ó. O pato está quietinho. Dá, pato. Chega, pato. Chega, pato. Chega, pato. Vem cá, pato. Vem, pato. Vem, pato. Quando chegou, galera. Corta aí, ó. E quando eu preciso interromputar essa daqui, e a da outra, tá bom. Essa daqui, né? Essa eu fiz de tira. Quanto está aqui. As forras. Que madeira é? Não é pesa na raprega. Acho que é raqueta. É? Não é raqueta. Raqueta e está pesada, hein? Está boa, está boa. A gente comprou. Posso sair aqui? Vamos chamar a câmera lá para perto. Olha, eu acho que está carregado. Beleza. Olha, eu acho que é linda. Coisa linda, pessoal. Olha aí, o cara de mamão. Um monte de mamão. Um monte. Tem outra aqui que tem mais. Vamos mostrar outro. Vamos lá mostrar. Outro tem uns 500 mamões. Um monte. Um monte. Chega, patrinha. Opa, é papá, papá. Olha o papá, galera aqui. Dê joinha. Dê joinha. Dê joinha, Fabio. Dê joinha, Fabio. Dê joinha, Fabio. Eu quero mexer na chuva. Dê joinha, Fabio. Para. Vamos botar de novo, ó. Dê joinha. Dê joinha. Dê joinha, Fabio. Dê joinha. Dê joinha. Dê joinha. Dê joinha. Dê joinha. Ih, rapaz. Trancou a tragana. Precisa que ia limpar. Olha as galinhas. As galinhas. As galinhas. As galinhas. Estão aguentando uma rachua. Estão aguentando uma rachua. Cagando na caçada. É que a chuva está demais. Vem ver esse mamão aí. Está carregado. As coisas lindas. Vai, Tufique. Vai, Tufique. Senta. Senta, Tufique. Briga, mãe. Briga. Olha o tanto de mamão que deu nesse pé. Não vai ter feito? Até lá em cima. Olha. Não vai ter feito? Olha o tanto de mamão. Perguntaram quem botou quatro mamão de uma vez. Coisa linda, Tufique. Vem, Coisa linda. Maravilhosa. Coisa de Deus. Briga, Tufique. Briga com ele, briga. Briga com ele. Briga com ele, mas ele não é aqui. Vai lá, Tufique. Briga com ele. Hoje ele está distraído. Como é que briga com Tufique? Como é que briga com o cachorro do papai? Hoje ele não quer não brigar com o cachorro. Como é que briga? Hein? Meio de ferro dele. Bora. E o pé de banana dele? Tem cachorro, né? Tem cachorro, né? Eu mostro cachorro, né? Tchau. Tchau, amiga. Dê um beijo para o Abel. Manda um beijo para ele. Sim, Maria, papai. Como é que briga com Tufique? Hein? Como é que briga com Tufique, papai? Como é que briga? Ele está meio cabulado. É isso aí, papai. Chuva. Olha a chuva. Não dá nem para sair mais hoje. Não dá não, meu filho. Não dá não. Fica com uma Patrícia. Olha, Patrícia. Eu vou ver se eu morro, se dá para pegar o cachorro aqui. Dá ele ali, ó. O cachorro de banana ali, ó. Tá vendo? Colocou um. Esse outro aqui, ó. Vou colocar o outro. Esse outro aqui, ó. Olha lá o cachorro de banana. As galinas, onde é que estão cagando? Com frio. Com frio. Com frio e dormindo aqui cagando. Olha o tanto de merda. O chichu ventinho já é ele. É. Ficou de bola. Ficou de bola. Ih, rapaz. Mas vai correndo. Mas vai correndo. Nossa, tem água. Nossa, tem água aqui. Olha a galinha correu. Essa aqui é esperta. Olha a patrícia aqui. Pega água, meu filho. A parede. Pega água da biqueira. Pega água da biqueira. Pega, papai. Vai, Patrícia. Vai, Patrícia. Vai, Patrícia. Vai mais pra frente. Vagado. Mas você está de coqueiro? Hein? Mas você está de coqueiro? Do coqueiro? Sim. Tchim, tchim, tchim. Tchim, tchim. Olha o pedrinho de coqueiro que pegou, pessoal. Olha o pedrinho de coqueiro ali, ó. O pedrinho de coqueiro ali, ó. O pedrinho está verdinho. Olha aí, ó. O pedrinho de coqueiro. Eu não pego gravar lá no bota, não, viu? Sabe, o que é novo ainda? O que é novo? Aí saia, está lá com a chuva. 10 minutos de ontem, está chovendo assim. Ó, está começando a abrir o tempo. Graças a Deus. Deus é bom, é maravilhoso. Esse aqui é o... O gato. É o gato, é o tico. É o tico. É o tico. É o tico. É, papai. O papai vai te cantudando. É o tico. Ele pagou de tico. E aí, o que é? O que eu comei? Comi a rachãozinha, né? É isso aí, pessoal. Aí está aqui a obra e agravamento. Aí você manda outra trabalhadinha. Enche uma perda para ver se... Bota menos as portas. É. Para fechar. Né, viu? Uhum. Aí saia. Aí saia, pessoal. Tanto a chuva nem perde a prova, porque está segurando a prova. A prova é tão grande. Difícil achar. Não está segurando, mas dá chuva. É? É. Tá quietinho, Patrícia. Chega, Patrícia. Patrícia, chega. Vem cá. Vem cá, chega. Vem cá. Vem cá, chega. Toma. Vem, papai, chega. Eita, Dego. E que foi, papai? E que foi, papai? Vem cá, chega. Cadê o Bil? Cabedito. Vem cá, chega. Toma. Tome. Ó, Patrícia. Tome. Tome. Vem cá, Tome. Chega. Que cigarela, papai. E que é isso? Para petear seus cabelos. Fazer chá. Petear seu cabelo. Certei, Tânia. Petear seu cabelo, lá. Petear seus cabelos. Para petear os cabelos. Petear. Chega. Ele não sabe mais. Chega. Onde você vai? O que será que ele vai fazer com esse pedido? Vamos atrapalhar, porra. Petear os cabelos? Petear o cabelo? É para petear os cabelos, papai. Assim, ó. Assim, ó. Deixa eu peter os cabelos. Chega. Assim, ó. Ó. Tá bonito. Tá bravo. Quer não? Tá bonito, papai. Petear o cabelo? Eu não gostei nada de peter o cabelo. Petear os cabelos? Sim. Petear os cabelos agora? Assim, ó. Assim, ó. Deixa eu ver. Petear os cabelos agora? Petear. É bom peter o cabelo? Repetear os cabelos, Patrícia. É isso aí, pessoal. Deixa eu ver se você já chegou ali, viu? Se inscreva lá no meu canal. É meu sertanejo. Se inscreva lá, dá uma olhadazinha, viu? Beleza? Fica com Deus. Tchau. 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 Tchau.